das criaturas, porque senão a educação e a instrução que ela receber não será usada em prol de todos, não será usada como o Cristo vem nos ensinando, para oferecer bons frutos. Mas isso a gente vai deixar para a próxima hora aqui do programa O Assunto é Jesus, porque nós estamos indo para o intervalo aqui na Boa Vontade TV e na volta teremos o momento ecumênico de oração. Contando sempre com a sua presença e com a sua participação para colocar o nome dos seus familiares e amigos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade, você já sabe. É 1199801 1242 no WhatsApp da Boa Vontade TV. Até já! Boa Vontade TV ZYB 896 Reflexões da Alma Diz Pai Ivaneto O universo é uma oração, um gesto de misericórdia do Pai Celestial. Lei espiritual que quando realmente vivida por nós, rege e transforma a existência de seres, povos e nações. Sem amor Sem amor A vida não pode ter razão O amor É família Família do bem Do coração Já ouviu falar da música da Dengue? A Dengue é uma música que fala que fica na água parada. Lá fora Lá fora Já ouviu Então as pessoas Oh Vai morrer É muito sério Estamos de volta com o programa O Assunto é Jesus aqui na Boa Vontade TV Chegamos ao momento ecumênico de oração Vamos rogar a Mãe de Jesus em favor de nossa saúde Da saúde dos nossos familiares e amigos Pedindo por aqueles que amamos e que se encontram ao nosso lado Perto ou longe, na terra ou no céu da terra E especialmente dedicaremos essa corrente ecumênica de oração A aqueles que estão enfrentando as fortes chuvas na cidade de São Paulo Aqueles que voltaram à grande pátria espiritual Seus familiares e amigos Nós ouviremos agora a definição da religião do amor universal De autoria do saudoso irmão Alziru Zarur Na interpretação dele do irmão Paiva Neto Com o coral ecumênico Boa Vontade Cantando hoje em alemão Onde é que a gente se vê? E a gente se vê? E a gente se vê? E a gente se vê? Amém. 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 A religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. Moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente. O nosso Deus. O nosso Pai. O nosso Pai. O nosso Pai. Assinado ao Zíro Zarruch. O nosso Pai. Proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziru Zarur, na interpretação dele do irmão Paiva Neto. E hoje nós cantamos essa belíssima definição, juntamente com o coral ecumênico Boa Vontade das Tardes de São Paulo, trazendo esses versos em alemão. E é nessa sintonia que clamamos pela volta triunfal de Jesus. Ora vem meu Pai Celeste, ora vem excelsa luz, Ora vem Divino Mestre, ora vem Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus, amém Jesus, amém Amém Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações Vamos falar com Deus Vamos então agora esquecer as coisas do mundo Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito Vamos pensar em Jesus e em nossa Mãe Santíssima Sempre disposta a divulgar os nossos pedidos As nossas reivindicações Mas sempre lembrando Que haja merecimento Faze a tua parte E Jesus fará a parte dele Deus nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dai força àqueles que passam pela provação Dai luz àqueles que procuram a verdade Ao aflito, a consolação Ao doente, o repouso Induzi o culpado ao arrependimento Dai ao Espírito a verdade A criança, o guia Ao órfão, o pai Senhor Que a vossa bondade se estenda Sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem Esperança 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 Derramarem por toda a parte A paz, a esperança, a fé Ó Deus Um raio Uma centelha do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber Nas fontes dessa bondade Fecunda e fecunda infinita E todas as lágrimas E um só coração Um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento Nós nos esperamos com os braços abertos Ó bondade Ó beleza Ó perfeição Nós queremos de alguma sorte Merecer a vossa misericórdia Deus Dá-nos força Ajudai o nosso progresso A fim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura E a humildade Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade Que fará de nossas almas o espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem Lá vem Jesus A caminhar Já começou A nos chamar Vamos sim com Jesus Vamos sim trabalhar Pelos mortos É de Jesus Com teu amor E confiando o Senhor Só Jesus é poder Este campo de luz Este campo de luz Inspirado também Por Jesus Senhor Deus Ah, bem Jesus A caminhar Os ciclos Já começou A nos chamar Vamos sim com Jesus Vamos sim trabalhar pelos nossos irmãos Sem parar, é hoje Hora do Ângelos A Cruzada de Oração e Vigilância Apresenta a mensagem da Ave Maria Na palavra do proclamador da religião de Deus Alziru Zarur Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que a outra santa dizia O que a outra santa dizia? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BADINHOS ENFARTURAS ENTRE AS FLORES E ENTRE OS GALHOS E SE ALIMENTAM DE ORVALHOS QUE LES DESCEM DAS ALTURAS DE A TERRA ENVERDECIDA ESTUANDO DE FORÇA E VIDA AS SEIVAS MISTERIOSAS NO SEIO DOS VEGETAIS e as ânsias cariciosas das almas dos animais. E sobretudo ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor que não tendo amor nem luz tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis então submerso o coração em sublimes alegrias entregou-se às harmonias vibrantes da natureza tornou-se o amparo da dor e guiado pelo amor fez-se esposo da pobreza. O amparo da dor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maria A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Quanta força recebemos neste momento ecumênico de oração e que saibamos conservar em nós essas energias que vêm do coração de Jesus para o fortalecimento do nosso corpo e também da nossa alma e para isso nós beberemos da água fluidificada pelo Cristo de Deus durante essa prece que realizamos em conjunto nos lembrando do que o próprio Divino Mestre nos diz em seu Evangelho ele disse, pedi e Deus vos dará buscai e achareis o bem batei e a porta vos será aberta essa é a nossa fé realizante em Jesus de que com ele estaremos sempre seguros e seremos sempre vencedores por isso juntos beberemos e depois termes do que nós queremos continuam e continuam